Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez Marés e Júnior apresentando um vídeo aqui no nosso canal Classic Car Brasil pra vocês. Ó galera, seguinte, marcando o sorteio do Opala. Vou mostrar um pouco pra vocês do carro aí, falar um pouco sobre a data do sorteio. Então deixa o like aí pra quem tá participando e assistindo nossos vídeos aí. Comenta dizendo o que você tá achando nossos vídeos, principalmente se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber as notificações do canal Classic Car Brasil. Vamos dar uma olhadinha no Opala e falar um pouco mais sobre a ação? Olha aí rapaziada, nossa lindeza aqui, Opalinha 7879 né, os últimos aí, com o tetinho Las Vegas na cor bege, carrinho com joguinho de rodas, esqueci o nome dessa roda galera, putz, tá na minha cabeça aqui e fugiu. Vinilzinho marrom, é o famoso Las Vegas né, interiorzinho no padrãozinho como tem que ser original, banquinho do 7.9 aí como vocês estão vendo. Painel monocromático, volante DSS e a turbina nova Zera desse tamanhão ali. Já já nós vamos mostrar mais a turbina pra vocês. Aqui pessoal, pra quem não conhece esse carro direito, tem um vídeo, vou deixar o link aqui mostrando, apresentando o carro, tá, no canal, na primeira apresentação, vou deixar fixado no primeiro comentário aqui e também vamos deixar fixado, escrito na descrição do vídeo, tá. Um vídeo mais detalhado, mostrando mais sobre esse carro aqui, no vídeo aí, mostrando mais detalhes, falando mais sobre ele aí. Pra quem não viu ainda, esse carro aqui pessoal, ele tá todo preparado pra receber essa turbina gigantesca aqui galera. Turbinona 0, tá, é, o carro tá todo no padrãozinho original por dentro, como vocês estão vendo aí ó, o carrinho funciona, aqui é o relógio. Ele tá com alavanca de engate rápido, aqui temos um câmbio 260F, que é um câmbio que aguenta V8, aguenta o carro turbo, não quebra, não acontece nada, tá. É, deixa eu funcionar ele aqui pra vocês verem, então aqui ó, o que que é esse engate rápido do Marese? Galera, é isso aqui ó, 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 o carro aqui ó, é só isso aqui a alavanca dele ó, 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 a primeira, banguela, a banguela você nem vê quase, ó, é a segunda, ó, tá vendo? Então assim, é a alavanca de engate rápido. Aqui temos o motorzão, ó, a toda prova, o carro tá frio né, então, vamos acelerar muito, o escape, Então pessoal, ó, carrinho com bomba elétrica, o cardan foi trabalhado, como eu disse o câmbio também, 260F inteiro revisado, com alavanca de engate rápido. Diferencial da Blazer V6, pessoal, com freio a disco do Golf atrás, é, já todo preparado também em sistema de freio, cash tank, bomba elétrica, galera, tá tudo ó, tudo pronto. Pra receber aquela turbina lá. E o motor Marese? Galera, o motor totalmente revisado, deixa eu abrir aqui, vamos lá. Ó, aqui temos o motor todo no padrãozinho, como tem que ser né, temos uma bateria eletran ali, sempre nos, nos patrocinando aí. Um coletor dimensionado, já todo preparado, saindo aqui com escape, é, com thermal tape, aqui tá uma 446 né, um alternador moderno e uma ignição eletrônica. Motor todo revisado, todo preparado pra receber a turbina já, pessoal, tá? Aqui tem que só fazer o trabalho de turbinar o carro, porque a parte mais difícil que é a parte traseira, câmbio e diferencial já tá pronto. Porque é o seguinte, o motor em si, ele aguenta a turbina, beleza e tal. Primeira coisa que quebra é câmbio e diferencial, aqui não vai quebrar câmbio e diferencial. Então, mais difícil já tá feito pra você. Eu vou te dar esse carro com a turbina e você vai ser feliz fazendo o seu projetinho. Pra andar tá uma delícia galera, gostoso demais, carro macio, carro revisado, partir de suspensão, freio, pneu e roda zero, carro espetáculo galera. Então, deixa o like aí, se você quer participar, ainda tem os últimos números, clica no link que vai tá aparecendo pra você. Eu falei que ia deixar fixado nos comentários, eu vou deixar fixado nos comentários o grupo do WhatsApp e na descrição do vídeo eu vou deixar o vídeo antigo do Opala. Então, nos comentários tá o grupo do WhatsApp pra você entrar e comprar a ação do Opala que tá no finalzinho, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo nosso aqui da loja. Boa sorte a todos que estão participando, até o dia 15 de maio, fui! E aí